A cada dia que passa chegamos mais perto do lançamento de Vingadores 4 E quanto mais perto chega do lançamento, mais teorias e imagens e cenas vazadas a gente tem E hoje eu resolvi separar as melhores imagens e teorias que saíram nesses últimos tempos Então já vai deixando seu like e bora pro vídeo Agora a gente tem que falar primeiro das imagens Quais imagens que saiu? Saíram várias, mas as mais famosas foram que os próprios atores postaram A que mais chama atenção é a que o veterano Chris Evans, que interpreta o Capitão América, postou Nessa foto a gente consegue ver plenamente que ele está sem barba e sem aquele cabelo gigante, gigantesco Que ele estava em Guerra Infinita Quem viu Guerra Infinita sabe que ele estava com uma barba gigante, gigante E agora ele está parecendo o Capitão América de antigamente Outra imagem que chama muito a atenção também é essa daqui O que a gente vê nessa imagem? A gente vê o Chris Evans, o Robert Down Jr. e o Homem-Formiga Calma aí Mas e aí? O que tem a evitar os três? Eles são colegas de trabalho, eles podem tirar fotos juntos Aí meu amigo, que veio o negócio O Capitão América e o Homem de Ferro, eles estão com a armadura de 2012 De 2012 e o traje de 2012 O que que saiu em 2012? Vingadores 1 E o que aconteceu em Vingadores 1? A união dos Vingadores Ah, mas isso daí deve ser fake news Isso daí é a imagem tirada dos Vingadores 1 Mas o que que explica ali o Homem-Formiga na imagem? Isso está na parte de teoria que eu vou falar daqui a pouco Agora, sem sombra de dúvidas, a imagem que mais gerou repercussão E é a mais foda de todas É essa daqui O que que a gente vê nessa imagem? A gente vê muita coisa nova A gente vê a Capitã Marvel Isso mesmo, a gente vê a Capitã Marvel Que é a confirmação Que ela vai ter o traje dela O traje dela perfeito Lindo, maravilhoso nesse filme O traje original dos quadrinhos, velho Olha isso E outra coisa que a gente consegue ver É os poderes que estão saindo da mão dela Eu acho que estão saindo dos olhos Nossa, é muito louco, velho Ela vai, tipo, vai chegar pra quebrar Porque vale lembrar também que ela é a super heroína Mais forte da Marvel E se você não sabe a ordem dos mais fortes Olha aí, o que você está perdendo, velho? Olha aí, na descrição, o primeiro link tem o vídeo Que eu gravei falando sobre isso Então vá lá assistir E outra coisa que chama muita atenção nessa imagem É o Gabriel Mariqueiro Que não resolveu dar as caras em Guerra Infinita Isso mesmo Em nenhum momento de Guerra Infinita eu vi ele Você viu? Ninguém viu E ele está nessa imagem E por que que ele está aí? É, porque ele está aí, é, logicamente Ele vai aparecer no filme, né? E se a gente tem ele A gente pode esperar muitas e muitas Cenas de ação Até que uma cena de ação dele Meu amigo do céu Essa cena é simplesmente Muito foda Muito foda mesmo E eu vou explicar daqui a pouco Daqui a pouco Aguarda um minutinho só Agora A coisa aqui é assim, ó Eu fiquei Meu Deus Como assim? Isso não pode ser possível É impossível uma coisa dessa Cara O Hulk, velho Olha o Hulk, mano O Hulk, ele está com roupa, velho Ele está com roupa e está com rosto mais humano Vocês viram isso? Deu pra perceber? O que que acontece? Acontece que o Que o Bruce Banner agora controla 100% da mente do Hulk E o que que isso quer dizer? A gente vai ter o Dr. Hulk no filme, velho A inteligência do Bruce Banner combinada com a força do Hulk Acabou pro Thanos, mano E agora vale lembrar também Que a nossa querida Verônica vai dar toda a atenção dela Para o Thanos E não se preocupar mais com o Hulk E na moral A Verônica vai estar muito upada nesse próximo filme Muito upada mesmo E agora A outra coisa que desperta o interesse em ver esse filme É o Machine War Cara A armadura dele está upadona, filho Está muito upada Ele deu um upgrade nela De... Tipo, estava no level 5 Foi pro level 35 Porque está muito upada mesmo Muito upada E agora a gente vai falar sobre as teorias e roteiros que saíram do filme Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo Que o que tinha a ver o Homem-Formiga com o Vingadores 1 Essas coisas Cara, é assim Nesse próximo filme vai ser muito explorado o Reino Quântico O que que é o Reino Quântico? É o Reino do Homem-Formiga Que ele tem acesso Que é quando ele encolhe bastante, muito mesmo Ele consegue viajar pelo tempo e espaço Isso, entendeu? Aí ele consegue viajar pelos universos E aí nós temos o nosso querido amigo Doutor Estranho Que consegue viajar no tempo, tipo... Tipo isso Ele consegue viajar muito no tempo Tanto pro futuro quanto no passado Tanto que ele viu milhões e milhões de vezes o final de Guerra Infinita E apenas uma vez eles ganharam Entendeu? Então, o que que vai acontecer? Eles vão... Os heróis que ainda estão vivos Que não estão na joia Eles vão voltar no passado Pra recolher as joias antes do Thanos Mudando completamente a história de tudo Tudo mesmo Mas... Eles vão recolher as joias Mas onde que eles vão colocar? Em Guerra Infinita No lugar onde o Thor tá forjando o novo machado dele Da pra gente ver que tem uma luva metálica ali E que luva é aquela, meu amigo? Que luva é aquela? É lógico que é a manópolis do infinito A gente tem duas manópolis do infinito E no quadrinho são milhares, milhares de manópolis Milhares mesmo E voltando no passado Eles vão tentar reunir todas as joias antes do Thanos E nessa parte também da teoria O que que vai acontecer? Nessa viagem do tempo O Capitão América vai acabar pegando uma arma daquela época E trazendo pros dias atuais Pra ter uma luta contra o Thanos Ele e o nosso querido Amis Nosso querido amigo Thor Vão ter uma batalha muito foda com o Thanos Mas infelizmente o nosso Deus Ele vai ser explodido pelo Thanos E sabe qual que é a arma que o Capitão América pegou? O Midioneer Moleque Ele é digno de levantar o Midioneer Tá ligado nisso? Ele simplesmente vai lutar com o Midioneer Só que infelizmente ele vai perder Ah, é a vida, né? Fazer o que? É, mas não é só o Thor que vai ter um fim trágico não Segundo teorias O nosso querido Hulk vai ter um fim trágico também Mas ele não vai morrer Entendeu? Ele não vai morrer Antes de eu contar o que vai acontecer com o Hulk Eu quero que vocês se inscrevam aí no canal No botão que tá vermelho Deixa ele cinza Hulk ele vai usar a manopla do infinito Lembra que eu disse que tinha uma outra lenda que o Thanos tem? Ele vai usar essa E como ele é um dos vingadores mais fortes Ele vai lutar com o Thanos Mas nessa batalha ele vai acabar perdendo um braço É Imagina Eu quero ver o sangue do Hulk, né? Será que é verde? Verde ou vermelho? Não sei Ah, e sabe quem que vai resgatar essa manopla? Ele mesmo, meu cara Eu não falei lá Que ia ter uma cena muito foda de reação com o Gavião Arqueiro? É o Gavião Arqueiro que vai trazer a manopla Essa cena do filme vai ser simplesmente incrível Ah, Gavião E eu gostaria de dizer que essa parte de teoria e roteiro São coisas que vazaram São coisas que são boatos Então a gente não sabe se é verdade Mas se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Que também amam o Vingadores E é isso Muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau